O primeiro tênis da Vans que eu gostaria de recomendar aqui é o Vans Ultra Range E eu acho que esse daqui é o melhor tênis dessa lista Vão ter outros tênis bons O pior jeito de começar um vídeo, né? Gente, esse é o bom, o resto tá... Mas sério, o Ultra Range pra mim é um baita de um tênis Mas acho legal a gente contar a história dele porque explica o porquê que é um tênis tão bom Tem esse mano que chama Pat Gudauskas Que ele era um surfista que ele usava Vans pra tudo O cara gostava de pegar trilha, o cara ia nas pedras, o cara andava no dia a dia E aí ele começou a perceber que os Vans dele não estavam dando conta de ficar andando nos terrenos que ele tava andando E um dia ele chegou pra Vans e falou assim Pô, vocês poderiam fazer um tênis que não é tão pra skate, tão pra performance E um tênis mais pro outdoor, tênis mais pra, tipo, bater pé por aí E a Vans ouviu a ideia e criou o Vans Ultra Range Que é um tênis pra você usar no dia a dia É um tênis muito leve, muito leve Cara, é impressionante assim, você pega na mão, ele é super levinho Ele é mega macio, a entressola dele é muito boa A própria sola dele também é perfeita pra amortecer impacto É um bom tênis pra quem trabalha em pé É um bom tênis pra quem anda bastante E é um tênis perfeito pro dia a dia A única coisa que eu tenho com o Ultra Range E aí é uma crítica que eu já ouvi outras pessoas falando também Que ele é um tênis que se desgasta um pouco rápido E acho que isso é característica de alguns Vans também Por usar muito, ele vai desgastando muito rápido Eu não sei se é tipo A resposta é que todos os tênis que você usa muito desgastam muito rápido Ou porque é mais da marca em si Mas essa é uma crítica que eu vi muito forte ao Ultra Range Mas assim, é um tênis muito massa E aí talvez seja uma opção muito maneira aí Pra você que trabalha em pé Bar, cafeteria, restaurante E sem falar que é um tênis estilosíssimo E no vídeo de hoje eu fiz aqui uma seleção Com os melhores tênis da Vans Pra você escolher um aí Pra você comprar e usar no seu dia a dia Pra quem não me conhece Meu nome é São Castro Sou jornalista e apresentador Esse é o Manual do Homem Moderno Terça é tênis O quadro onde a gente fala de tênis aqui no nosso canal Então se você quiser ver outras dicas de tênis masculino Clica na playlist que tá aqui em cima E bora falar aí sobre a Vans Antes de eu continuar minha lista Eu acho legal da gente falar um pouquinho sobre a Vans em si A Vans é uma marca que foi criada na Califórnia nos anos 70 Por um mano chamado Van Doren E ele tinha uma loja que chamava Van Doren Rubber Company E ele criava calçados ali Feitos de borracha Que era uma inovação que tinha na época A galera tava trocando um pouco dos sapatos Por calçados de borracha Principalmente porque eles escorregavam menos Em chão de fábrica Em outros lugares E tinha essa loja daí Que era a Van Doren E a galera começou a perceber Que os tênis da Van Doren Eram muito bons pra andar de skate Por quê? Por causa do solado deles Eles não deslizavam na lixa Eles davam ali um grip maior Pra você poder fazer manobra Pra você poder andar de skate E aí um mano virava pro outro E falava assim Ah, vamos lá na Vans E Vans nos Estados Unidos Quando você bota o apóstolo S É quando você vai num lugar No Stans House Vans Store Então Vans Vem dessa derivação aí Do Van Doren Com apóstolo Então virou Vans Por causa do sobrenome do maluco Com esse S aí Que é Tô dando uma aula de inglês aqui, né? É isso Chato pra caralho Mas enfim E aí você tem muita essa vibe californiana De tênis Pensados aí pra um clima quente E principalmente pensando no skate Vocês vão ver que o skate Tem uma coisa muito forte No DNA da marca da Vans No final desse vídeo Eu vou fazer aqui um ranking Com os meus três tênis favoritos Aqui da Vans Que eu recomendo pra vocês Vou fazer essa lista com vários tênis Mas eu vou falar os top 3 aí No final do vídeo Então fica ligeiro pro final E eu já quero começar aqui Falando do Vans Authentic Que é o primeiro tênis da Vans Que foi criado em 1966 E ele é o tênis aí Que foi esse primeiro tênis Que começou a ser usado Pela galerinha do skate O Authentic Eu vou falar pra você Que é um tesourinho aí da Vans É um dos tênis mais acessíveis Você vai encontrar ele Por um valor muito bom Eu acho que é o tipo de tênis Perfeito pra você usar pra escola Pra faculdade Pro dia a dia Pra você que não tem Um orçamento muito grande Pra gastar em tênis Mas que eu posso falar pra você Do Authentic Que não é confortável Ele é tudo menos Não sei se alguém aqui Já teve um Authentic Mano É tudo menos confortável Eu acho que ele é um tênis Estiloso Combina com vários estilos Tem várias cores Porém ele é o tênis Mais confortável de todos Então você acaba abrindo mão De um pouquinho de conforto Pra ter essa opção Mais estilosa Mais acessível E eu acho que o Authentic Ele tem muito aí da vibe Do que é o tênis da Vans Então são poucos os modelos De couro da Vans Eles tem essa pegada Sempre mais De um material mais leve Mais respirável Então quase todos os tênis Na nossa lista São muito bons pro calor E o mais maneiro É que ele é um tênis Tão minimalistas Por assim dizer Que ele é um tênis Que ele é absorvido Por várias tribos Então meu A galera do rock usa Vans Do skate usa Vans A galera do surf usa Vans A galera do rap usa Vans A galera do trap usa Vans Então ele é um tênis Que ele é meio que É o Norvana né É o tênis pra unir Todas as tribos E acho que vale a pena Destacar aqui Essa questão da lona Quando a gente tá falando De tênis da Vans tá Porque essa lona Que ele é feito Não é tão simples Limpar com um tênis de couro Então Você meter um Vans No barro Irmão Vai ser um trabalhinho De você limpar Vai ser chato De limpar Chato Então é uma coisa Pra você considerar É um tênis legal Mas pra você limpar E as vezes Ele vai dar um pouquinho De dor de cabeça Seguindo nessa lista Eu quero falar de outros Meus tênis favoritos da Vans Que é o Old School Puta Talvez seja um dos tênis Mais icônicos aí Que existem É um tênis que tem Uma personalidade muito grande E ele foi o primeiro tênis da Vans A ter essa listrinha na lateral Que é a chamada de Jazz Stripe Foi algo que o Van Doren criou Meio que fazendo um doodle Fazendo um desenho solto E acabou virando aí A marca registrada da Vans É um tênis Você olha pro Old School Você já reconhece na hora ele O que eu acho Que é o mais maneiro do Old School Eu acho que ele é um tênis muito leve É um tênis muito confortável Se você tiver com a planilha Confie Cush A Confie Cush É uma tecnologia Que a Vans criou Pra deixar os tênis dela Mais confortáveis Porque o que acontece Você vai ver muita gente falando Que não acha Vans confortável Acho que até aqui nos comentários Já deve ter uma galera falando Mas a própria Vans reconheceu Em determinado momento Que os tênis dela Não era um bagulho muito maneiro De usar no dia a dia não Porque era um tênis solado Muito reto Duro E era um tênis mano Que era chato de usar No dia a dia Desconfortável Quando eles criaram Essa tecnologia Confie Cush Ela é uma entressola Muito confortável Assim Impressionantemente confortável Criaram também Uma estrutura um pouquinho melhor Melhor pra lateral dos tênis Que deixa o seu pé Mais confortável nele Inclusive Se você pegar um Old School Que não tem essa tecnologia E os Old Schools mais novos Você vai ver que o peso do tênis Muda muito Assim Os tênis mais novos da Vans São muito leves E são muito confortáveis também Eu acho que Quase todos os tênis hoje Estão vindo com a Confie Cush Mas Presta atenção nisso daí Porque se não tiver Confie Cush Vai ser um tênis um pouquinho Mais chate É como usar um All Star É um tênis um pouquinho Mais chato de usar Mas eu gosto do Old School Porque ele tem essa pegada Muito forte A galera do Sabe quem usava muito? As bandas de Punk Rock Dos anos 2000 E sabe quem também usava? O Old School? O Brian No Velocicorios Furiosos usava O meu primeiro Vans Foi porque eu queria o tênis do Brian Eu talvez goste um pouquinho De Velocicorios Mas só Cozou um pouquinho Lembrando que Todos os tênis Que eu falo aqui nessa lista Estão na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Então você pode clicar Para conhecer E claro Se você comprar algum desses tênis Você não paga nada mais E você acaba ajudando a gente Já que uma pequena comissão Desse valor Que não aumenta nada O valor final para você Acaba vindo para o manual Então Se você quiser dar uma moral para a gente Clica no link na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Outro tênis Que eu acho que vale a pena mencionar É o Skate High Que é esse tênis de cano alto Outro tênis Falei aí de punk rock Falei de rock também Puta esse também foi abraçado Para regaçar Pela cena do punk rock Nos anos 2000 Outro tênis icônico Que ele tem aí O cano um pouquinho mais alto Que deixa ele um pouquinho Mais chatinho de usar Mas ele é um tênis estiloso Principalmente para a galera da música Eu sei que a galera da música Ama muito Esse modelo eu não recomendo muito Para quem quer usar Para andar muito no dia a dia Que eu acho ele um pouco mais Mais fechado Mais pesado Menos confortável Já um tênis que é mais confortável É o Vans Slipon Vans Slipon é um tênis super leve Ele é aquele tênis Que não tem cadarço Que é só de você Colocar Perfeito para a praia Perfeito para os dias de calor Perfeito para quem mora Num clima litorâneo E é a cara do emo né Não é a coisa mais O Slipon Checkerboard Assim ele é o tênis De quem eu via Razões e emoções E chorava Mas o Slipon É um tênis perfeito para o calor Não acho um tênis muito legal De andar muito Eu não gosto pelo menos Mas acho que é um tênis Muito confortável para o dia de sol É um tênis confortável para o calor Ele tem Esse tênis para mim Lembra muito Califórnia Não sei dizer assim Tem uma vibe de De quem mora na praia O Sliponzinho da Vans Acho que é muito isso Aproveitando que a gente está falando de tênis Quero falar que a gente já fez um vídeo Falando dos principais Tênis masculinos em alta Para 2023 Você tem que saber aí Quais são os principais modelos Tênis em alta Tênis que vão se destacar E vão bombar Clica no card aqui em cima Que com certeza você vai gostar Quero falar agora do Vans Zera Ele é muito parecido aí Com o Authentic Ele tem uma vibe muito parecida Mas acho que ele tem uma coisa Que eu gosto muito É que ele tem uma Essa história do Vans Zera Maravilhosa Que tinha esses dois manos Que era o Tony Alva E o Stay Super Alta Que eles eram de uma equipe de skate Que chama Zephyr Boys E esses Zephyr Boys Pra quem gosta de skate Sabe que eles foram Um dos grupos mais influentes De skate do mundo Por quê? Os Zephyr Boys Era uma galera do surf Que surfava na Califórnia E aí teve uma seca na Califórnia E as ondas sumiram no mar As ondas abaixaram Não tinha mais como os caras surfarem E o mais maneiro é que eles surfavam Nas ruínas de um cais Então tem várias imagens deles Só com aquelas colunas de madeira Sabe? Os moleques surfando No meio das vigas de madeira, mano É bagulho de doido É bagulho de doido, assim Tem um monte de filme Documentário O documentário Dogtown É incrível Incrível É um dos melhores documentários Acho que foi indicado a Oscar E tem Os Reis de Dogtown Que é um filme baseado Na história desse grupo E aí como o mar ficou flat E não tinha mais onda Pra eles pegarem Eles pegaram skate E eles iam pras casas Que tinham piscina E as piscinas tinham secado E tinha só aquele fundo de piscina Aquele bolo Então eles pegavam os skates Entravam na piscina E eles ficavam fazendo as manobras Que eles faziam Nas pranchas de surf Nas piscinas vazias E aí os caras começaram A pegar tira onda Começaram a pegar gosto Por ficar andando de skate Os caras entravam Em campeonato de skate E ganhavam todos os prêmios Porque eles faziam coisa Que a galera do skate Não fazia na época O cara tava lá na Califórnia Colaram na Vans E aí eles resolveram Fazer o tênis deles E eles pegaram o Style 44 E criaram o Style 95 Que acabou virando o Vans Era E o Vans Era tem isso Que é o primeiro tênis de skate Feito por um skatista Então os caras criaram Um tênis perfeito Pra eles poderem andar de skate Com o que eles precisavam Com o que eles queriam na época Dito isso Não é o tênis mais confortável Do mundo também não Esse daí não é o tênis mais confortável não Mas acho que é um tênis legal Acho que é um tênis De novo bom pra escola Bom pro dia a dia Bom pra faculdade Mas eu gosto dele Porque ele tem essa história Super maneira aí Principalmente desse grupo Esse documentário é uma aula Assim é um bagulho Que você vê duas horas Você fica hipnotizado Vale muita recomendação Se você estiver procurando aí Indicações de tênis Bons, bonitos e baratos A gente já fez um vídeo aí Com vários tênis De várias marcas Que tem um preço acessível Que são muito estilosos É só você clicar no card aqui em cima Aproveitando que eu falei Bastante de skate Eu quero falar agora Do talvez o tênis mais famoso De skate Da Vans Pra galera do skate Que é o Half Cab Foi lançado em 1992 Até hoje É um tênis muito usado Pela galera do skate E ele é o É o que você pensa O que você pensa No tênis de skate É o Half Cab Ao contrário do Era, do Authentic Que não tem nada a ver Com o que você imagina De um tênis moderno de skate O Half Cab é esse tênis Com bem fofinho Com amortecimento ali Nos calcanhares É durão assim É um tênis pra você Pica de skate da atualidade Mas eu sei que ele é o tênis Da Vans Mais focado pra modalidade Pro dia a dia Não acho que é o tênis Mais estiloso do mundo Mas pra quem vai andar de skate Vai dar um rolê Acho que talvez seja Uma boa opção pra você E pra terminar Eu quero falar de um tênis Que brotou no Brasil Mano, acabou muito rápido Mas eu já vi Umas duas, três versões dele Colando por aqui Acho que vale a pena Você ficar de olho Que é o Vans Lowland Que é o Vans feito de couro Parece uma coisa que é Não tem nada a ver Com o que a gente imaginar Mas é um Vans Feito de material de couro Que ele tem mais uma pegada ali Um pouquinho do Air Force Um pouquinho do Reebok Leather Um pouquinho de alguns outros calçados O Adidas Superstar Que é esse tênis feito de couro Então ele tem A identidade visual da Vans Que é muito legal E um material um pouquinho melhor Aí que é o material de couro Pra terminar Eu fiz aqui ó O meu top três tênis da Vans Tá? Terceiro lugar Eu vou pôr aqui O Lowland Gosto muito de tênis De material de couro E apesar de não ser o DNA da Vans Acho um excelente tênis Você vai sofrer pra achar Porque acabou Tipo, acaba muito rápido E aí uma coisa que eu descobri Na pesquisa desse vídeo É que tem uma página de tênis da Vans Que não vem pro Brasil, mano Uma pá, uma pá Tênis de snowboarding Tênis de trilha Tênis de materiais diferentes Então tem umas coisas que não vêm aqui Pra cá vem mais os clássicos Mas tem alguns modelos específicos Que não vêm E é sempre legal De ficar de olho Aí que brotam umas coisas diferentes Em segundo lugar Eu coloquei o Ultra Range Que acho que é um tênis versátil Perfeito pro dia a dia Bom pra andar Pra fazer uma pá de coisa Muito confortável Eu acho que é O melhor tênis dessa lista Mas não é o meu favorito Faz sentido isso? Ah, sabe, tipo Ah, por exemplo O Real Madrid Eu acho que é o melhor time do mundo Não é o meu favorito Sabe, tipo É isso Porque o primeiro lugar pra mim É o Old School Porque eu acho o Old School Um tênis incrível Incrível, 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 incrível Tô no meu segundo par de Old School O meu primeiro eu destruí na bike Frenando pra uma bike Perdi o break Mas eu achei ele um tênis muito estiloso Um tênis basicão Combina com tudo Cara, eu amo Old School Old School Eu literalmente usei ele Até se desgastar Até eu ganhar outro É um tênis que eu gosto pra caramba Acho que é um tênis que é Minimalista, versátil Combina com tudo É o tênis do Brian Então Pra mim já é argumento suficiente Só o tênis do Brian Pra mim já é o suficiente Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Clica neles, é nóis Valeu